Dia 23 de segunda-feira e começamos com a minha infância em uma caneca, Nesquik. Já tomámos banho, já estou com o meu fato de treino vestido, mas hoje está um frio danado, está um novoeiro lá fora, incrível, como vocês também calcular, e eu vesti a roupa e vou ficar mais quentinha até ao rome do Tommy. Temos aqui a Sara aqui, tchau! Viemos almoçar hoje, aliás, ela veio almoçar com você hoje. Fazer uma visitinha aqui à Margem Sul, propósito para ovo de Satiria e pronto, estamos a ganhar a coragem, porque eu tenho que ir fazer coisas, a Sara também precisa fazer coisas, mas estamos a ganhar a coragem porque o tempo hoje está horrível, está tanto frio lá fora. Está tão bom aqui com a mantinha! Estamos aqui, eu adorei, a Sara estava a abrir café e disse-me assim, eu vou ficar só mais um bocadinho aqui, e depois vai, e depois eu também vou editar o weekly vlogmas para vocês, porque queria lançar no máximo até amanhã de manhã, se consegui vou lançar hoje à noite, de preferência, e temos aqui um bebê, muito feliz de estar cá a tia Sarocas! Olha, para este é mozinha, são beijinhos! Coisa boa! Ai não, eu não queria! Querias, querias! Eu não queria tanto beijinhos! Paga de morder! Cheguei ao estúdio e estou assim, hoje o OOTD é bem simples, pus só os meus ténis da Uterc e estou a utilizar este fat-treino cinzento da Primark e o casaco da Sara comprei na semana passada, que vocês já tinham visto, porque hoje está bem pescote e fiz só assim uma make básica, uma coisa muito levezinha, nem 5 minutos demorou, só porque estou mesmo muito branquinhas, estamos a chegar àquela fase do ano em que estou muito, muito pálida, estou na minha branquice máxima e por isso é que até acabei por fazer uma make-upzinha. E pronto, tenho aqui já tudo, tinha aqui umas coisas desorganizadas, aproveita para arrumar, não é? Porque não custa nada arrumar minimamente as coisas, principalmente quando vem cá pessoas que eu nem sequer tenho afinidade, não é verdade? Tenho aqui um alisador, não sei bem porquê, mas vai tudo aqui para trás, porque este é o truque, não é pessoal? Tudo que está desarrumado fica cá atrás, pronto, vou pôr isto aqui em cima e claramente eu antes de ir de viagem tenho que tratar deste assunto, porque eu vou-me embora no dia 4 de Janeiro, mas pronto, pude aqui a cadeirinha porque dá sempre jeito para gravar e assim, portanto deixei a mesma aqui deste lado e pronto, de resto está tudo ao capa. E enquanto os senhores não chegam, o meu computador, no entanto, ficou sem bateria no Perfect Timing, eles ligaram a avisar que já estavam no caminho, então eu vou aproveitar para acabar de editar o vlog, porque está quase, quase. Eu juro que a minha realização para 2020 é não falar antes do tempo para não goirar as coisas, então que foram fazer a instalação, eu não adorei o serviço, acho que não ocorreu bem, mas também não vou falar muito sobre isso. E para além desse problema, tive outro que basicamente o modem ou o router, por assim dizer, não vinha bem configurado e portanto eu não tenho acesso à internet ainda no estúdio. São agora 8 da noite, o que significa que nós já vamos chegar super tarde ao cinema, porque ainda nem jantámos e precisamos de comer qualquer coisa, eu pelo menos estou cheia de fome. E pronto, não correu bem e o vídeo está aqui e o YouTube também não está a colaborar, diz a processar e não passa do 0%, enfim, nada a ajudar, basicamente. Mas pronto, vou tentar fazer re-upload rapidamente para ver se há algum problema do upload, porque infelizmente o YouTube às vezes tem estes problemas. Terça-feira e hoje é o dia de véspera de Natal, eu estive a comer uns ovinhos, ia beber um chazinho e também estive aqui no Instagram a fazer-vos algumas questões, estive a falar alguma coisa com a minha irmã também, mas estive-vos a fazer algumas questões no meu Instagram para fazer um countdown giro, basicamente vou fazer 24 perguntas no meu Instagram hoje e vou-me acolhar ao mesmo tempo que estiver a responder a elas através dos stories, achei que era uma ideia gira e estou agora assim meio vestidinha assim com o meu trajo só para dar uma voltinha à rua, porque eu achei que seria giro este ano, nós fazemos uma nova tradição, porque eu este ano vou passar com os meus avós maternos, que normalmente são as pessoas que passam comigo a véspera de Natal e com a minha irmã e com a minha mãe e visto que somos só nós este ano, eu pensei por que não comprar golas altas vermelhas para todas as meninas? Eu queria muito usar uma gola alta vermelha e eu no outro dia comprei esta azulinha que eu até utilizei no meu dia de aniversário e eu amei esta gola, é linda de morrer e é muito quentinha e então eu vou a esta boutique, é uma loja mesmo de rua que tem umas coisinhas de roupa e eu amei e vou lá comprar vermelhas porque a minha irmã disse-me, ela hoje foi lá de manhã e diz que viu lá vermelhas, portanto eu vou lá comprar. Bem pessoal, estive a fazer o countdown como eu tinha dito que ia fazer no Instagram, esta é a minha make de e hoje fiz um eyeliner assim, vermelho, só assim, aquele charmezinho básico e já estou aqui na casa da minha mami para a comerinha ao lume, está tudo aqui nos preparativos, olhem este bacalhau com natas, maravilhoso, eu não adoro bacalhau, então ela vai ser bacalhau com natas também. Temos aqui todas gêmeas, todas lindas, olha nós, todas de vermelhinho, anda cá Farina, finalmente apareço num vlog sem estar desmaqueada, nem cozinhar para mim. Olha, tu sabes toda a gente andando a adorar nos meus vlogs? E mas eu sou o epipro da personalidade. Toda a gente a dizer, ai adoramos a tua irmã como mais vezes? Básicas. A tua e Maria da Luz, onde é que ela anda? Já agora vou-vos mostrar como é que está o meu quarto, o meu antigo quarto está assim, com a caminha de ferro, não sei se vocês se recordam, mas agora o quartito está assim, está este beijo por acaso o quarto está super giro, tem assim as mãozinhas de tapeceira e pronto, está assim muito simples, o meu antigo roupeiro, o meu antigo espelho, não sei se vocês se recordam, mas era assim o meu quartito. Vou agora mostrar-vos a mesa, está super bonita também temos ali o Vitinha, diz olá Vitinha. Olá. E está ali o Tommy também a jogar. Sim. E vou-vos mostrar agora a mesa de Natal, está super bonita como eu vos disse, a minha mãe é craque do Natal. A mesinha está assim toda cheia de estrolinhas, depois com as velinhas, cada lugar tem os cartõezinhos de cada um de nós, olha a Guiana, a Mariazinha, a Cata, o Vitinha, o Tommy, eu e o meu papi, o Rick, que ainda não está aqui e vejam só estes doces maravilhosos. A minha mãe encomendou estes bolos, doce de leite, amiga Corby, lembrei-me logo de ti. E este, são assim umas novidades aqui na nossa mesa de Natal este ano e eu estou ansiosa e eu adoro, 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 adoro isto. E temos aqui um cãozinho, um cãozinho que estava no quentinho. E que já teve uma camisolinha, mas já desculpa. Pois foi, nós trouxemos camisolas para toda a gente, mas o Nino este não vestiu, onde é que está? Já não está aqui, mas pronto, isto é para não perder prendas e vou mostrar-vos a Maria da Luz, que ainda não pareceu. Oh, Mariazinha, que estás? Oh, Mary. Está ali no quarto a fazer qualquer coisa. E temos aqui a pretinha, que vocês já conhecem do vídeo da Maria das Flores. Estão todas vermelhas, que lindas. É da falsa, isto é só para o YouTube. Quando tens a câmera desligada, anda tudo preocupada. É, anda a fazer mal. A Maria assumiu os corninhos e tudo. Já que eles cá estão, estou a brincar. Olha, mas calam ainda, estão tudo vermelhas. Olha, olha, viste. Oh, Maria, até pareces nova e não me engano. É um pau. Estão falando da água, dizem que eu estou para a água. Estás no norte, não podes falar mal, está calmo do mar. Está calmo do mar. Mãe, mãe, não podes falar mal para cá. Pode, pode. Vem, minhas pessoas. Isto é a vida real, Maria. Estava a deixar uma mensagem para as minhas duas netas e para a minha filha. E para as pessoas que te rodeiam, a melhor sorte do mundo para todos eles. E a mim que não me faltaste. Mas quando eu te houvesse vir, que Deus não se eu me levaste. Deus, há-te saber aquilo que me faz. Estou mesmo a Maria. Oh, Maria, e diz-me uma coisa, se ele não te levasse, quem é que te levava? Deus há-te saber aquilo que me faz. Ah... Estou... 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 Estousesmpingos em Fora na América durante imenso tempo. E depois abrimos os presentes. E os pais do Tommie também vieram ter a casa dos meus pais e estivemos lá todos juntos. Hoje vai ser dia de jantar- aliás de jantar não! De almoço. Com a família do Tommie. Nós vamos ao Cart Spot Carolyn porque a família dele é de lá. E portanto, eu... É bem provável que grave muito pouco do dia de hoje porque eles são pessoas mais reservadas. E, honestamente, eu também não quero ser aquela pessoa a dar o flex de estar com uma câmera e a gravar e honestamente não me sinto à vontade portanto aquilo que vai acontecer é provavelmente, vamos falar mais tarde ora aqui estou eu no meu pós-natal e eu não sei o que é que hoje me deu mas parece que estou com um bichinho do sono parece que fui picada pelo bicho do sono e não acordo de maneira nenhuma e já são duas da tarde estive ali numa malenguice com a Elsie hoje durante a manhã depois comi aqui qualquer coisa por casa só para dizem que almocei porque honestamente nem tenho assim grande apetite, estou mesmo mal, 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 mal já bebido os cafés e mesmo assim parece que não acordo hoje não sei o que se passa, mas eu quero muito gravar um vídeo que já é tradicional no nosso canal que é os presentes de Natal e de Aniversário e eu normalmente lanço no 26 e no 27 normalmente é uma dessas datas que eu lanço e eu sei que é um dos vossos vídeos favoritos eu também adoro gravar este vídeo, acho que é super giro ver, nem é tanto uma cena tipo para gabar as prendas o que seja, não é mesmo numa onda de partilha e ver eu adoro pelo menos ver o das outras pessoas portanto eu sempre gostei imenso de fazer no canal update, já temos o nosso vídeo gravado como vocês podem ver está a loucura é assim que eu faço a montagem do cenário e tentei incorporar aqui uns elementozinhos natalícios porque o estúdio este ano não levou grande coisa a nível de decorações e eu queria fazer um cenário decorativo porque falámos sobre presentes de aniversário de Natal e obviamente queria fazer um cenário assim mais bonitinho portanto ainda demorei aqui um bocadinho como vocês conseguem reparar já é de noite e tudo isto porquê? porque eu cheguei ao estúdio hoje e não tinha internet eu trabalho diretamente com o público, não é? e neste momento até com a marca eu consigo ver isso através do apoio ao cliente que às vezes não é fácil este tipo de trabalho e portanto não quis estar a descarregar propriamente nas pessoas que me atenderam hoje mas realmente não foi muito simpático e eles vêm então amanhã tentar resolver o problema porque o problema técnico não ficou resolvido eles disseram que tentaram arranjar lá mas depois entretanto não foi processado mas como vocês devem calcular eu pago um serviço e estou a pagar um serviço e esse serviço nem sequer está ativo são agora nove e meia e eu vou então agora arrumar tudo isto hoje é o dia D estou cheia de sono mas pensei mesmo para mim não vai ter que acontecer então que vamos voltar aos treinos agora neste tempo de inverno uma pessoa tem sempre muita preguiça de ir tão cedo treinar sou-vos mesmo sincera e para além disso dezembro não tem sido fácil não é? casaco vestido ouvinte pré-treino e aguinha vou levar aqui a minha mala de ginásio que coitadinha já não a usava há algum tempo e vou então agora sair de casa let's go aqui estou eu branquinha como à neve já fiz o meu exerciciozinho está aqui a minha fadinha do rei foi e pronto hoje foi uma coça porque tomei vergonha na cara voltávamos ia nem treinar voltei mas segunda-feira estamos cá novamente portanto para acabar o ano em grande é fingi que nada disto fingi que nada não sei cheguei agora a casa pessoal passei a soli no jumbo para comprar umas coisinhas para o almoço e também coisas que estavam a faltar cá em casa limões pão e vou fazer uma bela tortinha de abacate com as migadinhas de abacate porque a minha fadinha tem um abacatinho e então trouxe-me abacate e eu fiquei super contente porque eu adoro abacate eu e o Tomás adoramos portanto ela trouxe para mim e então vou fazer um pãozinho com abacate dela e com limão e fica maravilhoso eu adoro é um dos meus pequenos favoritos por isso bora fazer este pequeno almoço porque eu quero editar o vídeo ver se consigo lançar antes do meio-dia para vocês visto que está tanta gente em casa neste momento e acho que faz sentido em vez de lançarmos à tarde lançarmos de manhã o videozinho dos presentes de Natal e de aniversário acabei mesmo agora de publicar o vídeo no canal eu perguntei-vos no Insta o que é que vocês preferiam se preferiam o vídeo à 1 da tarde ou às 7 e muita gente preferiu à 1 da tarde então assim que eu cheguei pus-me a editar como já vos tinha dito e só agora é que acabei entretanto estive a fazer um almoço estou a acabar agora de comer fiz cuscuz com salmão e um bocadinho de salsa à mistura e fiz só aqui esta pausazinha para vos dizer que já tinha feito o upload que já tinha editado o vídeo entretanto às 4 da tarde vêm cá os senhores da Vodafone para tratar do assunto do estúdio eu nem fui para lá trabalhar hoje porque nem se justifica eu não tenho internet já nem tenho o 4G que tinha da NOS portanto eu sem internet não consigo trabalhar não consigo fazer nada por isso estou aqui por casa e também para ser mais rápido honestamente editar fiz assim tenho aqui este cãozinho que só dorme quem me der a ter a vida deste cãozinho olhem para isto ela com o frio fica tão mole vocês não vos passem pela cabeça ela normalmente é uma catele super ativa mas desde que começou o inverno está assim este pecado todo santo dia não sai daqui deste sofá vejam só a coisa mais fofinha de sempre a Elsie dá sempre imenso beijinhos ao Nines eu pensei que era a pessoa mais fofa de sempre não não és tu é o teu cão e o meu beijinhos são muito fofinhos estão sempre assim aos beijos quer dizer é Elsie que está sempre aos beijos olha como é que era aquela canção dos primos namorado dos primos e cadá dois foram mais grandes epá essa canção é tão complicada que realmente como é que era aquela canção realmente faz sentido olha como é que te sentes em teres tantos fãs no youtube fabulous darling absolutely fabulous eu vou criar um canal do youtube vou ganhar tudo ficar doido com essa camisola nem eu não podes dizer isso assim o meu neão sabe o que é que eu sou hoje continuas beijos são pinilampo sabes que isso chama-se pinilampo mágico exato são pinilampo mágico olha para isto se isto não é coisa mais fofa parem de ser lindos olha é tudo na brincadeira olha para isto só que a Elsie dá um olha mais beijos mais beijos olha o rabinho mais beijos ora bom dia hoje é sábado e estou aqui com a vossa favorita Ana Catarina olá bom dia sim verdade ela é Ana Catarina não é só Catarina tinhas que estrangar a minha puta sal falar a verdade eu estou demasiado dorida de ontem do treino mas não me apetecia ficar em casa agora de manhã então disse queres vir aos saldos porque ela ontem falou sobre isso mas eu ontem disse-lhe que não mas pronto decidimos vir estamos a caminho hoje está um belo dia de sol gostei está muito bom já tinha saudades destes dias também eu porque chuva e frio não é bom só se tiver frio e assim este solinho a bater sabe mesmo mesmo bem é os meus dias favoritos já fizemos algumas comprinhas bem sucedidas estamos agora a almoçar a Catas está a comer salmão brasilhado não é? está com super bons pedos e eu estou a comer tartar de salmão é uma comprida aqui no Selfish e penso que a seguir só vamos a mais uma loja não é? como fala e depois arrancamos para casa e tem sido muito bem sucedido por acaso os saldos há algumas lojas que ainda não estão ok mas há coisas que valem realmente a pena comprei um Rezac super giro e outro mais custava 100€ na Zara por exemplo e comprei por 39€ portanto super preço já cheguei a casa e tenho aqui este bombonzinho e vou partilhar assim muito rapidamente com vocês os saldos porque eu não comprei assim tanta coisa até comprei coisas para o Tommy e mais mas vou-vos mostrar então as comprinhas que eu fiz e este é então o casaco preto que eu comprei para o Tommy ele é super giro e era aquele que era 100€ e eu comprei por 39,99 e ele em câmara até parece cinzente mas não é ele é assim de pelo quentinho por dentro e depois por fora parece assim uma camurça e nós agora vamos viajar em janeiro na primeira semana de janeiro e o sítio onde nós vamos é assim um bocadinho frio está um bocadinho mais frio do que em Portugal então eu investi num casaco assim mais quentinho para o Tommy e comprei-lhe também esta suete verde muito gira porque ele gosta imenso destas cores para mim eu comprei este casaco na Zara que eu apaixonei-me ele nem estava assim um super preço estava a 39€ mas eu adorei viver-me com ele e isso é que importa para mim hoje em dia não é tanto o preço das coisas mas sim o gostar de me ver e ter noção que vou usar e eu já tinha um casaco preto como vocês viram no último Weekly Vlog mas que eu comprei assim mais quentinho preto e agora fica assim com um mais claro também mais quentinho porque eu não tenho casacos muito quentes aliás eu não sou uma pessoa de coisas muito quentes prefiro sempre fazer layering das coisas em vez de usar uma peça super quente mas pronto este casaco é sem dúvida uma boa adição ainda por cima porque vamos viajar mais uma vez esta peça eu comprei porque já andava a namorá-la há algum tempo e ela estava agora em Saulus que é este vestido assim às bolinhas bege e preto ele é muito muito fofinho eu comprei também um L e era o único que havia assim mais pequeno era o L e ele é 19,99 mas eu experimentei e o vestido fica super bem o único problema é aqui a combinação que está por baixo a combinação está muito larga principalmente aqui na zona do peito mas isso é muito fácil eu agora tenho ali uma combinação preta tiro esta este tom nude e ponho a preta que acho também vai ficar super giro o que importa é mesmo esta camada que esteja boa portanto isso é super fácil de remediar também e às vezes é mesmo puxar pela criatividade pessoal às vezes é assim que se apanha boas peças e tenho aqui esta última camisola que também comprei na H&M super gira ela custou 19,99 e é muito quentinha este é um bocadinho o contrário daquilo que eu disse há bocado mas ela é super porreira porque ela tem este feixo para ter lhe dar assim um arzinho mais esportivo mas que eu pessoalmente adorei ver ela veste mesmo muito bem e foi por isso que eu a trouxe porque gostei muito fita camisola e vai dar imenso jeito na viagem também aproveitando para mostrar aqui o maluquitos do dia que eu sei que vocês gostam estou a utilizar este casaco da Zara comprei nesta estação tenho usado imenso esta peça depois tenho aqui esta t-shirt que eu já tenho há anos da Poole que eu adoro ela é super confortável tenho também estas calças da Salsa eu estou completamente apaixonada pelas calças da Salsa vocês sério quando experimentam um par destes vocês já não querem comprar calças de ganga em outras lojas porque é realmente super confortável e elas assentam mesmo super bem eu gosto imenso deste modelo este é aquele modelo que faz com que não fique nenhum gap aqui atrás então elas na cintura ficam mesmo top elas são caras mas valem mesmo muito a pena porque eu pelo menos tenho dado imenso uso às minhas calças tenho dois pares da Salsa e adoro e tenho aqui também as minhas botas da Seaside pretas que são super giras também foram uma compra que eu fiz no início desta estação e tenho usado imenso aliás ando com estas pretas e ando com umas beige que eu comprei na Zara e basicamente é assim o calçado que eu mais utilizo nesta estação e tenho aqui as minhas argolinhas da Your Lovely Breeze assim maiorzinhas torcidas que eu acho muito bonitinhas também o cabelo está liso meio que está super simples hoje foi mesmo para desenrascar no fundo porque lá está nós combinámos cedo ir e é este o look it do dia estou a ganhar a coragem pessoal para ir arrumar a minha casa que está um desastre aliás temos ali uma téti a roer o seu ossinho mega feliz e eu estou aqui a tentar consciencializar-me que tenho que ir arrumar a casa e fazer as coisas sério estou com muita preguiça não me apetece mas tenho mesmo que ir organizar a minha vida pôr alguma roupa a lavar preciso pôr este casaco a lavar porque ele está manchado não percebo bem porquê tenho aqui uma mancha e quero ver se consigo tirar isto ele precisa mesmo de ser lavado e também tenho alguma roupa para tirar da máquina e pôr outra a lavar tenho também que arrumar e assim termina então o nosso weekly vlogmas deste ano de 2019 espero que vocês tenham gostado deste formato foi bem diferente para mim foi sem dúvida uma experiência estas quatro semanas foram muito divertidas e eu aprendi imenso por isso espero que vocês tenham gostado de assistir e que tenha sido divertido obviamente seguirem toda esta jornada do meu mês de dezembro aproveitem já para vos desejar umas excelentes entradas em 2020 porque este será o nosso último vídeo de 2019 por isso entre com muita força com todos os vossos objetivos bem delineados sorriam sejam felizes tenham muito amor muita paz e muita saúde na vossa vida é isso que eu essencialmente vos desejo e espero que entrem da melhor maneira com as pessoas que vocês mais amam e é claro vemo-nos em 2020 para mais vídeos mais aventuras mais coisas giras a acontecer e sempre juntos obviamente um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau